Música Ao completar 59 anos de existência, Horizontina é sede do governo por um dia. No aniversário da cidade, Tarso Genro entregou 20 viaturas a 13 municípios da região. Essa é uma complementação de trabalhos de segurança pública. A gente tem feito em todo o estado entrega de viaturas permanentemente. Porque aqui é uma região de fronteira, portanto, é dentro de uma política federal, que também é nossa, de implementação de recursos em área de fronteira. Especialmente para termos bem cercadas nossas regiões com esse perfil para a Copa do Mundo. Colonizada por imigrantes alemães, Horizontina faz da indústria a base da economia. E foi nesse setor que Tarso Genro visitou o frigorífico Natto Fisch, um dos mais modernos da região. Também participou da inauguração da empresa Centro Incorporates, fábrica americana do setor petroquímico, que prevou um investimento de 10 milhões de reais. Nós estamos aqui em Horizontina, neste dia, inaugurando obras de suma importância que vão fortificar a receita do município e os próximos investimentos. A vinda do governador com a sua equipe deixa uma marca histórica no desenvolvimento do município, hoje com os investimentos que vêm do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. No orçamento deste ano estão previstos 1 milhão e 200 mil reais de investimentos na cidade. Na ERS 305, o governador vistoriou o canteiro de obras. Depois, se deslocou para o Parque de Exposições de Horizontina, onde participou da festa de aniversário da cidade. O nosso estado, nesse momento, ele cresce o dobro do Brasil. Na agricultura, na pecuária, na indústria, no serviço. E aqui tem, como disse o prefeito, políticas de governo que incentivam o desenvolvimento regional, distribuem renda e fazem investimentos no estado para qualificar e dar uma melhor vida para a nossa população.